A CIDADE NO BRASIL Estou muito feliz de estar aqui, é a minha primeira vez no Panamá. O meu objetivo foi vir para cá para conhecer mesmo o lugar, surfar, conhecer um pouco mais das ondas. E competir também, estava tendo um circuito latino aqui, o Alastur. Foi a minha primeira vez competindo também. E eu fiquei muito feliz de ter conhecido um pouco mais do campeonato, do circuito, do tênis, que eu nunca tinha competido. E consegui passar ainda três baterias, eu fui surfando bem durante o evento. O meu foco agora é conhecer um pouco mais da região, aproveitar o máximo a viagem para produzir. E voltar amarradão para casa com outras imagens alucinantes. E isso é alegria. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.